Mas preciso chamar agora o Marcelo Bittencourt, que traz a notícia de um elevador que despencou e deixou três pessoas feridas em Higienópolis, bairro nobre da capital paulista. E esse caso e uma série de acidentes recentes desse tipo acendem um alerta para todos que moram, trabalham, quem circula para o prédio. O Marcelo Bittencourt está comigo e tem mais detalhes ao vivo para a gente. Bita, bom dia, boa quinta-feira. Bem-vindo ao nosso primeiro impacto, meu amigo. Um excelente dia para você, Darlison, a minha querida amiga Adane e a todos que nos acompanham. O acidente aconteceu, estou bem em frente ao prédio, hoje na última terça-feira, um acidente gravíssimo aconteceu. Literalmente, o elevador despencou do sétimo andar, três pessoas estavam dentro desse elevador, um homem de 67 anos, outro de 27 e uma mulher de 45. Os três tiveram fraturas nas pernas, foram socorridos por equipes aqui do corpo de bombeiros. Os dois homens estão aqui na Santa Casa, ainda permanecem internados, já estáveis aí. E a mulher, ela permanece internada no Hospital das Clínicas. O que, como você já disse, Darlison, liga um alerta aqui para a atenção, principalmente com os cuidados. Com o equipamento, vale salientar aqui os cuidados, né? Sempre observar, inclusive até uma plaquinha, se quando você for acessar o elevador, o mesmo ainda está ali no andar ou se não tem um vácuo ali, um buraco, não entrar. Se o piso do elevador estiver desnivelado, não usar quando as portas ameaçarem fechar e abrir. E, principalmente, quando acontecer algum tipo de problema, não dar aquele jeitinho que geralmente se dá nos condomínios. Chamaram técnico, chamaram empresa específica para fazer a manutenção. E a gente alerta bastante para acidentes que já ocorreram no Rio de Janeiro. Infelizmente, ali também um problema, só que, dessa vez, veio do elevador despencar. Ele acabou subindo, ferindo uma mulher ali no prédio da Secretaria da Fazenda. Ela teve que ser resgatada. Foi um susto muito grande. Ela teve que sair pela saída de emergência. Já em Minas Gerais, citando já um segundo caso, Darlison, infelizmente, um homem ali, o Flávio, que fazia manutenção, fazia um trabalho de instalação de ar-condicionado. Ele não teve a mesma sorte. Ele foi entrar no elevador. O elevador não estava. Ele acabou caindo no fosso do elevador. Chegou a receber os primeiros atendimentos. E, olha só, ele estava com equipamento de segurança. Mas, infelizmente, ele acabou não resistindo e progrediu a ir para o óbito. Portanto, uma série de acidentes envolvendo o equipamento, envolvendo elevadores, que é preciso aí ter muita atenção, principalmente em condomínios, e acessar sempre empresas específicas, especializadas, para fazer aí a manutenção, Darlison. É, não pode baixar a guarda também, a gente como usuário, né? Mesmo que estejamos habituados a todos os dias entrar no mesmo elevador, nunca deu nada, gente, não custa. Abriu a porta, olha para ver se o elevador está parado, né? E mais do que isso, eu, por exemplo, eu tenho medo até hoje. 30 anos andando de elevador, mas ainda tenho medo. E penso, gente, se isso aqui despencar, Deus que me livre. O Marcelo Bittencourt, obrigado por enquanto pela sua participação. Daqui a pouco a gente vai voltar. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.